Seguinte pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a abrir um vidro sem usar faca, pode ser um vidro de conserva, um vidro de azeitona, palmito, picos, enfim. Muito comum, até mesmo depois que você compra, ficar muito fechado se não conseguir abrir com facilidade. E a dica mais fácil que eu vou dar é usar o fogão. Então, você faz o seguinte, esquenta a tampa por alguns segundos apenas, não muito tempo, cerca de 10 segundos. Pronto. É comum às vezes sair um pouquinho de fumaça e tampa. Após isso, você consegue abrir facilmente a conserva que você comprou, sem muito esforço. Por que isso? Muitas pessoas se perguntam, ah, mas por que se eu esquentar a tampa de um vidro, ele vai abrir com facilidade? É o seguinte, isso é uma questão de física. Quando colocamos, quando aquecemos a tampa, por ser metal, ela acaba, metal e vidro, o metal acaba dilatando mais que o vidro. Por isso que, e essa pequena dilatação do calor, faz com que o vidro acabe abrindo com bastante facilidade. Sendo assim, você que está com uma conserva na sua casa, com picos, azeitonas e pêssegos, enfim, com dificuldade, faça o que a gente acabou de ver agora. Esquenta por alguns segundos a tampa, pega um pano para não se queimar, pronto. Você vai abrir com muita facilidade, sem ter que usar faca para abrir do lado ou furar a tampa. Ok? É isso, abraço e até mais!